Eu queria só comentar duas coisas que o Caio falou sobre o pacote do Moro está tramitando devagar. Alguns líderes do próprio governo entendiam, quando as duas propostas foram apresentadas na mesma semana, a reforma da Previdência e o pacote anticrime, que uma deveria andar mais rápido, que um não deveria concorrer com o outro. Então, se estabeleceu essa criação do grupo de trabalho um pouco em razão disso. A outra razão pela qual ele corre mais devagar é que realmente não existe um consenso do Congresso a favor da matéria. A gente sabe que é difícil matérias que tratam aí de combate à corrupção, lavagem de dinheiro e sistemas avançarem na Câmara. Isso é um problema de fato. Aconteceu lá atrás, quando tentaram cercear o Lava Jato por meio da aprovação de uma série de medidas, mudança na lei de abuso de autoridade, liberação do Caixa 2, uma série de investidas que não conseguiram ir a cabo, porque foram denunciadas pela imprensa, foram ali matadas no nascedor, mas existe uma indisposição real do Congresso para com essas pautas. Vamos ver se o fato de elas terem aparecido e apareceram mesmo, majoritariamente, em várias cidades na manifestação de hoje, vão ter o condão de fazer com que esse projeto do Moro ande mais rápido. Mas, Vera, considerando que são 513 deputados e que, no caso, o trâmite regular de uma PEC, ele vai passar primeiro pela... Não é PEC, é tudo projeto. Não, não, da Previdência, estou falando. Que passa primeiro pela CCJ e depois por uma comissão especial, a gente está falando da mobilização física de cerca de 10, 15% dos parlamentares, no máximo. Se eles não conseguem tocar dois projetos, sendo que o pacote anticrime do Moro é infraconstitucional ao mesmo tempo, eles são os incompetentes. Não, não é assim, Caio. A política não é essa coisa de palavras de ordem e de numerinhos tão frios. Política envolve uma série de coisas, envolve convencimento, envolve articulação política. Como a própria deputada admitiu agora, há uma série de bateções de cabeça em termos de articulação política. Então, não é só achar que vai pôr um grupinho aqui votando uma matéria e outra aqui votando outra, e que elas vão andar concomitantemente, não é desta maneira que funciona. Não, deveria ser. Ah, deveria ser. Então a gente vai fazer a reforma da natureza, como queria o Monteiro Lobato. Não, a gente vai para as ruas. Vai por... A gente vai para as ruas para a reforma de... Então a gente vai fazer plebiscito permanente, a gente vai votar por plebiscito, reforma. Olha o ineditismo disso, Vera. A gente colocou, sei lá, centenas de milhares de pessoas na rua... Sim, você participou da coclama, mas você está se colocando como... Mas, Caio, ou você é jornalista, ou você é militante. Eu não sou jornalista, eu sou comentarista. Não, então... E acima de tudo eu sou um patriota, mas eu estou chamando a atenção pelo ineditismo, que é você ter as pessoas nas ruas pelas reformas. Isso é inédito, reformas impopulares, reforma da Previdência mexe no bolso de todo mundo, Tiago Berrache. Não é que, ah, a narrativa mentirosa, o povo mais pobre vai pagar a conta. Não todo mundo paga a conta, especialmente a elite do funcionalismo público, nesse caso específico. Mas o ponto é, reforma da Previdência, reforma administrativa e reforma penal. As pessoas estão indo nas ruas por medidas concretas, é muito menos personalista. Olha a complexidade dessa mensagem em relação ao que foi, por exemplo, o impeachment da Presidente da República, que aí é mais fácil você arregimentar pessoas até para desconstruir. Aqui, isso é uma manifestação de construção. Isso é uma coisa que tem que ser celebrada. A construção foi construída ao longo da semana, como você mesmo admitiu. Sim, porque é orgânico. Inicialmente ela era tão de desconstrução quanto o impeachment. Só terminando, que eu estava falando, e eu estava dizendo que o projeto do Moro talvez ganhe mais celeridade depois disso, o que é legítimo. Eu concordo com você que as manifestações são legítimas. Desde as três horas que a gente está aqui falamos sobre isso. O que eu não sei é se esse negócio de a gente vai para a rua de novo funciona num regime de democracia representativa, que você conhece muito bem, tão bem quanto eu. Isso tem um limite. E o limite é da recuperação da economia, é da popularidade do presidente, as pessoas não estão dispostas a um plebiscito permanente, não se vota reformas constitucionais que exigem quórum de 308 votos por meio de plebiscito, como aliás defendeu o Ciro Gomes, numa proximidade aí até curiosa, numa entrevista na segunda-feira, ele defendeu que se fizessem reformas por plebiscito, mas essas coisas não funcionam dessa maneira. Justamente porque tem uma série de complexidades técnicas numa proposta como a reforma da Previdência, que a Denise também esmiuçou aqui, e que as pessoas nas ruas não têm como conhecer, não conseguem alcançar todos os detalhes de uma proposta como essa, e qualquer detalhe muda a proposta, muda o ganho, muda a economia. Então é tudo muito complexo para a gente achar que na base do a gente vai para a rua de novo resolve, não se resolve dessa maneira.